Sorriso interior, cruz e souza, o ser que é ser e que jamais vacila nas guerras imortais entra sem susto. Leva consigo este brasão augusto do grande amor da nobre fé tranquila. Os abismos carnais da triste argila eles o vence, sem ânsias e sem custo. Fica sereno no sorriso justo, enquanto tudo em derredor oscila. Ondas internas de grandeza dão-lhe essa glória em frente à natureza, este esplendor todo, este largo e flúvio. O ser que é ser transforma tudo em flores e para ironizar as próprias dores canta por entre as águas do dilúvio. Obrigado.